E nesta quarta-feira acontece a solenidade de posse de 40 membros da Academia Januarense de Letras. Um momento muito importante para a cultura barranqueira. Olha, depois de quatro meses correndo, buscando, nesta quarta-feira, nós estamos instalando definitivamente em Januária a Academia Januarense de Letras Jovem da Mata, que é o nosso patrono. Para nós seremos impostados e diplomados. São 40 acadêmicos escolhidos pelos trabalhos que fazem por Januária. E está vindo de Belo Horizonte uma comitiva, o presidente, vice-presidente, diretores da Academia de Letras do Brasil, seccional Minas Gerais, de quem nós somos subordinados para nos impostar e nos diplomar aqui em Januária. A nossa preocupação maior é convidar toda a sociedade januarense. A entrada é franca, só que a atividade também da Academia, além da cultura, nós também cuidamos do social. E nós estamos pedindo que aquele que compareceu, aquela que for ao Praia Clube nesta quarta-feira, leve um quilo de alimento não perecível. Esse alimento será doado, dividido em três entidades. Será o Servir, o Asilo João XXIII e o Abrigo Lá de Jesus. Nada melhor que a gente possa fazer alguma coisa também para os mais carentes, para os necessitados. Horário, quarta-feira, dia 9 de julho, às 20 horas, no Januária Praia Clube. Nós, acadêmicos de Januária, uma coisa linda aqui em Januária. Aguardamos todos vocês para verem e assistirem uma das festas mais bonitas que aqui já passou. Aguardamos todos vocês para verem e assistirem uma das festas mais bonitas que aqui já passou. Tchau. Tchau.